171.358 ingressos Quando no momento Pelé com a camisa do Flamengo Também um momento histórico Aparecendo para esta grande torcida aqui no Maracanã E lembrando que Pelé vai tentar ajudar o Flamengo A manter a sua invencibilidade de 37 jogos Enfrentando a grande equipe do Flamengo E o Atlético Mineiro Daí a entrada em campo E o Pelé conversando com todos Puxando a fila Ele que é o capitão do Flamengo esta noite aqui no Maracanã Aqui o Maracanã é o palco preferido de Pelé Foi aqui que ele realizou as suas grandes jornadas Aqui que ele fez gol de placa Que ele fez o milésimo gol Enfim Sempre recebido carinhosamente pela plateia carioca Ele volta depois de uma ausência de 3 anos E agora volta para esta partida beneficente Perto dos seus 39 anos Um pouco gordo e compreensivelmente fora de forma Mas é importante que se diga O carisma, o fascínio desse jogador Ou desse ex-jogador É ainda tão grande junto ao público brasileiro Que mesmo com tudo isso A sua presença Supera a própria expectativa Do jogo entre Flamengo e Atlético Agora sim o cruzamento tranquilo Fácil para Cantarelli Recebendo o Pelé De primeira Grande toque de bola para Júlio César E apareceu um bom corte na hora certa Osmar Ziza Boa bola para Serginho O cruzamento saindo rasante De primeira Gol do Atlético Mineiro Marcelo Cruzamento com muita força Rasteiro Marcelo pegando de pé esquerdo E você vai reparar na repetição Que o goleiro Cantarelli na toca na bola Cruzamento de primeira E batida de primeira Um Atlético Zero Flamengo Pelé Tentando a tabela com Tita Está aí o cruzamento Para Zico De frente Prodou Testando Não levando sorte Carpegiani Pelé livre pela meia esquerda Já pedindo Decida de Carpegiani Para Pelé Boa finta de Pelé Zico Na tabela Pelé penetrou Para Pelé Hilton Brunes João Leite A perspectiva do Pelé No interior da grande área É um negócio Muito sério Mas é um delírio Do torcedor Vai a saída de João Leite Atlético Rondinelli Manguito Na fogueira Pelé Colocando a bola Para Júnior Tem Zico Esqueceu a bola Toninho Tita Andrade Tita E o Valky Pimentel Vai marcar Penalidade máxima Para o Flamengo Numa jogada de Tita Com o Luizinho Derrubando o jogador Do Flamengo E é claro O estádio Em peso Pedindo Pelé Para a cobrança Da penalidade máxima Torcedor do Flamengo Pediu Pelé O Zico pediu Pelé E o Pelé Diz pro Zico Bate você Tá lá o Zico Que é um extraordinário Cobrador de pênalti Pode empatar Para o Flamengo Lá vai ele Pé direito É do Flamengo No Manacanã Zico cobrando Penalidade máxima Empata na marca De 35 Um para o Flamengo Um para o Atlético Sempre calmo Com a bola rasteira No canto Indefensável Um a um A saída deu impressão De falta do jogador Andrade Sobre o Marcelo Andrade Pelé Levando a marcação De dois jogadores Do Atlético Mineiro Desidoro De presente Para Andrade Júnior Zico Daí para Júnior Grande bola Olha o toque De pé direito Quem salva É o quarto zagueiro Luizinho Do Atlético E a bola toca De raspão Na sua perna Olha o Flamengo Luizinho Zico Tocou Se entrar Gol Do Flamengo Zico E ela entrou Chorando Chorando Devagarzinho No canto esquerdo Do goleiro João Leite Júlio César Ele Alves Levou a marcação De Alves Vai bem Para a grande área Cruzamento forte Gol De Zico Para o Flamengo No cruzamento Sensacional Como um ponta Tem que ser ponta Procurando a finta Indo para a linha de fundo Repare bem Ganhando o lance Acreditando Batendo quase que A meia altura Com força É aquele detalhe Bateu Entrou Lá estava Zico Três para o Flamengo Um para o Atlético Mineiro Aos 14 do segundo tempo Júlio César Boa bola Carpegiani Que finta maravilhosa Júlio César Merece o gol Merecia o gol Recuperação Para a equipe do Flamengo Lançamento Para Luizinho Entre a zaga Limpou Dominou Como quis Golaço Golaço De Luizinho Para o Flamengo Como limpou Ficou clara a situação Um tirambaço Sensacional Quatro para o Flamengo Nesse lançamento de Zico Um para o Atlético Mineiro Lançamento de Júnior Para Cláudio Adão Quem sabe Gol Cláudio Adão Quem sabe Desencantando No Maracanã E um gol plástico Um gol bonito Cinco para o Flamengo Um para o Atlético Mineiro Com uma bola colocada Em profundidade De Andrade para Júnior Daí para Cláudio Adão Como veio Bateu Pegando o ângulo superior esquerdo Cinco Flamengo Um Atlético A enorme nação rubro-negra Está em festa O Flamengo É o novo campeão brasileiro Venceu o Atlético Mineiro Hoje no Maracanã Por 3 a 2 E levantou Pela primeira vez A taça de ouro Uma decisão Com cinco gols Gols que valeram Todo um campeonato E que você vai acompanhar Agora Com a narração De Luciano do Vale Aí o Atlético Melhor Andrade Cinco Nunes Vai lá pela meia esquerda Que bola para Nunes Olha o gol do Flamengo Tocô vai entrar Gol Nunes 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 Para o primeiro gol do Flamengo Na marca de 6 minutos e 57 segundos Quase na marca de 7 Num passe magistral Como você revê de Zico para Nunes A saída de João Leite O toque para o meio do gol Um para o Flamengo Zero para o Atlético Nunes Numa festa indescritível No Maracanã Caiu o Atlético Reinaldo Jogada perigosa Pé esquerdo Gol Do Atlético Mineiro Reinaldo Reinaldo Na comemoração Do gol do Flamengo Ele que desequilibra Assim lá dentro da área Pé esquerdo No canto direito Tudo igual no Maracanã Reinaldo Um para o Flamengo Um para o Atlético Vai ser um jogo De muita emoção Um jogo de gigantes Aqui no Maracanã O chute do Reinaldo A bola bateu No zagueiro Manguito E saiu do alcance Do goleiro Raul O levantamento é perigoso O João Leite saiu Olha só Para o Júnior Para o Limbo Parinha Júnior Agora O Zico Depois de quatro Duas mesmas Na retornada Do Atlético O Zico Medra livre E aí o artilheiro O clipe Com a mão dominada Vai coluando Sem goleiro João Leite Já estava no navado Na esquerda Éder Serenso da grande área Olha o Reinaldo De pé direito Do Do Atlético Mineiro Reinaldo Ele que está contundido Acabou de pé direito Empatando a partida Quando subiu E não achou nada Marinho Dois Para o Atlético Dois Para o Flamengo Reinaldo Reinaldo Na marca Na marca Na marca dos 21 Nunes Silvestre Ainda Nunes Ganhou de Silvestre Boa jogada Pé direito Golaço Sensacional Golaço De Nunes Que gol Maravilhoso Do centroavante Do Flamengo Fintou Para um lado Foi para o outro Acreditou Ganhou Todo o lance Fez um grande gol Talvez Um gol Que deu o título De campeão Brasileiro Para a equipe Do Flamengo Nunes Três Para o Flamengo Dois Para o Atlético Veja com que vontade Ele foi O que é acreditar No lance O que é definir Talvez Um título Em uma partida Autorizado Éder Apenas por cobertura Na trave Gol Reinaldo É o nome dele Júnior Quem bateu Olha o Jolente Grande defesa Do João Leite Adílio Relamega Para Lico No que desceu A bola Cortou Parcialmente A defensiva Do Atlético Marinho Chutando Para a defesa Do goleiro João Leite Tita Zico Vai o Zico Bom Um passe Para Júnior Virou João Leite De ponta De dedo Numa defesa Sensacional O Mozer Atendeu Ficou só Marinho Aí o Júnior Levantou Para Mozer De cabeça Olha a entrada Do Avílio Gol Do Flamengo Adílio É o nome dele Número 8 Na camisa Para a alegria Da torcida Do Flamengo Aqui no Maracanã Imagina o cantor Boa jogada Para todo o Maracanã E o público Telaspectador A ver Batendo Com efeito Mozer Gol Do Flamengo Mozer Número 4 Mozer É o nome dele Número 4 Na camisa Para a alegria Da torcida Do Flamengo No Maracanã Da falta Leva vantagem Chiquinho E por baixo Andrade Insistiu Chiquinho Ainda mais um lance Saiu de 3 O cruzamento É bom Renato Não acha Marquinho Grande momento Bateu Direto Para o gol Passou Pé Do José Carlos Então lá Vai o Galo A chance é boa No contra-ataque Edinho tentou a falta Renato está livre Pela esquerda Enfiada de bola É para ele Ele e Leandro Leandro tenta Tomalho a frente Bateu Renato Vai E Andrade Que vinha na cobertura Aí o Flamengo Vem com o Zico Faz a abertura Bebeto Adiantou demais Insiste no lance Capricha no cruzamento O Zico Meteu a cabeça Gol Zico 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 Número 10 Já olhou se alguém partiu Renato partiu Parte o lançamento O bandeira Diz que a posição é legal Renato vai no lance Bebeto na área A enfiada para ele Batista falha Bebeto Olha a chance Primeiro tempo Olha o replay Renato cruza Batista pisou na bola Bebeto deu sorte Chutou Bateu no Batista Matou João Leite Goleiro do lado Bola do outro Torcedor Torcedor invade o campo Agride o jogador do Flamengo Muita gente em campo Só não tem policiamento Andrade tira Bebeto domina Zico abre Uma entrada maldosa De Paulo Roberto Em vermelho Vai ser expulso Não tenho a menor dúvida O que o Zico Tem a ver Com o placar Veja o replay Com o placar Com a revolta Da torcida Dos jogadores Flamengo tenta o ataque No início do segundo tempo Zico Enfiou para Bebeto Botou na boa Lá vai Bebeto Fez a pinta Entrou na área Tem a chance Bebeto Demora Renato chega Antes dele o corte Ainda Renato Ailton pede Ele tenta por cobertura João Leite Pega Renato com a bola Por baixo O cruzamento Bebeto tem a chance João Leite Ele tinha que bater de primeira Zico parte lá pela esquerda Renato já aparece no meio Zico faz a pinta Grande lance Olha o cruzamento A chance Ailton bateu Para fora O Atlético Renato Mergulhou na área Pênalti 15 minutos Parte o Chiquinho Bateu Gol O Atlético Chiquinho Número 4 Chiquinho Leonardo Sérgio Araújo Bota a velocidade Bateu Gol Gol Sérgio Araújo Aos 19 minutos Do segundo tempo Aí Luizinho Parte de frente Para o gol Enfiou para Renato Olha a chance Bateu Zé Carlos Pega O Atlético Transa a bola No meio campo Flamengo Flamengo se segura Renato vai partir com ela Vai tentar uma última força Foi na vontade Renato Voltou na frente Ele e o goleiro Fez a pinta Ainda Renato Vai bater Gol Renato Para o Flamengo Sebastião Rocha É o último a entrar No seu último dia de trabalho No comando do Flamengo E na despedida O gol de Lúcio É o aviso prévio De um show Da equipe rubro-negra Contra o Atlético Mineiro Depois novamente Uma boa jogada de Lúcio Para a cabeçada de Maurinho Flamengo 2 a 0 É, tá aí Essa equipe que a gente tem que acreditar É uma equipe de garotos Que a gente sabia Que ia ter algumas alternâncias E em outros momentos Já apareceu o futebol Como eles estão jogando hoje No segundo tempo Sábio marca o terceiro Num belo chute E Lúcio completa a goleada Com um toque de categoria Por cima de Paulo César O Atlético ainda desconta com Almir E Valdir Mas é tarde Flamengo 4 a 2 A goleada só não é a maior Porque o juiz Antônio Pereira da Silva Deixa de marcar dois pênaltis Para o time carioca Há 10 anos que o Flamengo Não vencia o Atlético no Mineirão Para o técnico Sebastião Rocha A goleada foi a melhor resposta Que ele poderia ter dado A diretoria rubro-negra A cultura do futebol brasileiro Tá aí um exemplo hoje Ela tem que ser mudada No final restou ao treinador O carinho dos jogadores Da torcida E as lágrimas Flamengo 4 a 2 Partiu o Fabiano no capricho GOOOOOOOL É do Flamengo Quinto gol de falta do Flamengo no campeonato Fabiano 1 para o Flamengo Zero para o Atlético Mineiro Cobrança perfeita, Júnior Bem, teve a seu favor Quer dizer, uma precisão A bola não foi nem muito forte Mas foi muito precisa A falta praticamente, vamos dizer No meio No meio do gol Ela complica muito o goleiro Quer dizer, e o Fabiano bateu Você viu que a bola não saiu forte Ela saiu precisa Quer dizer, com isso Ele dificultou o Emerson Muito bem batido O Fabiano que marcou O Fabiano que marcou O primeiro gol do campeonato O décimo oitavo do clube Luiz Carlos Obrigado Rui Esse foi o quarto gol de falta Sofrido pelo Atlético Mineiro E o sexto fora da grande área O técnico Carlos Alberto Torres Assim que o Flamengo fez o gol Chamou o atacante Valdirio E disse o seguinte Ele não deixa o Romário A apitar o jogo Pede para que seus companheiros Cheguem junto E principalmente você Que é o capitão Eduardo Se livra bem da marcação No primeiro lance Caio fez a deixada Romário bateu Gol É do Flamengo Romário Numa linda deixada do Caio Romário foi rápido Como nos seus melhores dias Matou e bateu seco no canto Segundo gol do Flamengo Flamengo 2 Atlético também 2 Júnior Aí o Romário aproveitou a oportunidade A primeira não A segunda A outra ele tinha chutado a bola na trave O Flamengo já merecia o empate Inclusive com a bola do Clayson É lógico que um jogador a mais No Maracanã É sempre uma grande vantagem Expulso do técnico Carlos Alberto Torres E Lima Romário Iranildo Romário Botou na frente Romário Ajeitou Bateu Gol É do Flamengo É do Flamengo É de Romário Fazendo as pazes com a torcida Romário Um gol Um gol com a grife Com a cara dele O Flamengo faz 3 a 2 Botou na frente Tirou o Paulo César Entre Emerson e a trave Esse gol me lembrou um pouco Aquele do Nunes Na final de 81 Eu ia falar exatamente isso Mais ou menos Um pouquinho a mesma jogada Vou fazer uma justiça Ao passo do Iranildo Ele botou o Romário lá Do jeito como ele gosta Entrando ali pela esquerda Fazendo aquela jogadinha Marques Levou pro pé esquerdo E o Ronildo livre Jogou pra ele O Aston pedindo Paulinho também Vem o cruzamento O voto foi do Flávio Sai jogando com o Fábio Baiano Aí são 4 marcadores do Atlético 4 atacantes do Flamengo Vejo o Fábio Baiano Iranildo passou pela direita Jogada é pra ele Liedson e Zecaros pelo comando Devolveu no Fábio Baiano De novo o Iranildo No comando pro Zecaros Bateu Defendeu O moleiro voltou a Zecaros Liedson Gol Do Flamengo Liedson Número 9 O contra-ataque do Flamengo Foi rapidíssimo 4 atacantes contra 4 defensores Primeiro Zecaros De uma defesa espetacular Eduardo Eduardo Na volta De Zecaros Para Liedson Que de cabeça Mandou pro fundo da rede 4 minutos do segundo tempo De novo Que defesa do Eduardo E agora a percepção Do Zecaros Jogou pra trás E o Liedson Como gosto Darío Maravilha Fez o queixo do Flamengo Feito queixo no ombro E mandou a bola pro fundo da rede Abrindo o placar No Mineirão Quinta-feira É o primeiro escanteio do Flamengo No jogo contra 10 do Atlético Mineiro Vai lá o Iranildo pra fazer a cobrança O zagueiro Flávio vai lá pra área Pra tentar a cabeçada Tilson O Felipe Melo também Vem o levantamento Fala vai sobrar com o Zecaros Bateu Gol Do Flamengo Zecaros Número 11 Marca o segundo do Flamengo No primeiro escanteio Para o Rúmulo Negro no jogo A defesa do Atlético ficou procurando Tem o levantamento do Iranildo A bola sobra pra Zecaros Que pega de primeira No cantinho O Eduardo se esforça Mas não chega a tempo Zecaros Número 11 Quarto gol dele no Campeonato Brasileiro Mais uma vez pra você Chove forte em Belo Horizonte E o Zecaros aproveitou Pra fazer o segundo Dois para o Flamengo Zero para o Atlético E a bola é desfiada pelo defensor do Atlético Um perde pênalti para o Paraná Continua Toríndia Zero, Paraná 1 Aqui o Atlético apertando Aí o Zecaros Liedson Vai passar o Fábio Baiano Pela direita Já fica com ela Vai pra cima do Gutiérrez Deu o drible da meia lua No Gutiérrez Liedson pedindo Fábio Baiano preparou Para o Liedson Bateu, defendeu Liedson emendou Gol Do Flamengo Liedson Número 9 Um contra-ataque espetacular Do Flamengo Fábio Baiano Olha só O drible da meia lua No Elcio Faz a jogada Pro meio da área Com o Liedson O Eduardo De novo defendendo Faz a sobra Liedson De pé direito De novo o lance Do Flamengo Baiano Olha o Elcio Desesperado Com velocidade Aos 17 minutos O Flamengo Faz o terceiro Aí foi a vez Do Gutiérrez O passe é preciso E o Liedson Faz o segundo gol Veio no jogo O sétimo Do Liedson No campeonato brasileiro 3 a 0 No Maracanã O Flamengo goleou O Atlético Por 4 a 1 Renato Fez o primeiro Categoria Do Renato No cantinho A bola já tocou No pé da trave E entrou Tá numa grande fase O Renato Aí Juan Faz o cruzamento E Renato Aproveita E bota Pro fundo da rede Aí Obina Depois do chute Do Jonatas Goleiro defende Obina evita A saída pela linha Do fundo Dribla o goleiro E faz o terceiro Do Flamengo Agora que jogada curiosa O Diego defende A bola volta No jogador do Galo Bate nele Sobra pro Marinho Diminui de cabeça Aí o primeiro gol Do Atlético Mas houve tempo Ainda para uma grande Jogada do Vinícius Pacheco Um elástico Na linha do fundo Cruzou E o Jonatas Fez quarto Passar no estádio Do Mineirão Autoriza Leonardo da Silva Agora rolando Está valendo É jogo De dois times Postulantes Ao título O Donado Tirou Tirou mal Agora fica Com o Thiago Feltri Na esquerda Tardelli O artilheiro Do Brasileirão Aí o Tardelli Levou pro pé direito Ele faz muito bem Essa jogada Bruno caiu Pra fazer a defesa Como era de se esperar Com o décimo Segundo jogador Atuando E o time Se empolgando Foi pra cima O Galo Júnior Ele tocou Mais atrás Do Ricardinho Campeão mundial Em 2002 Com a seleção brasileira Muita experiência 33 anos Ele toca no Correia Aí vem levantamento Vai saindo o Bruno Ficou no meio do caminho O Benítez Estava ali O zagueiro paraguaio Subiu com o Bruno O próprio Bruno Que acabou tocando Com as nuvas Na cabeça do Benítez Ali Na descida Com a mão esquerda Agora atenção Ele vai baixar Agora ele tocou No rosto Do Benítez O que é a confiança Tem que ter talento Pra fazer Mas quando tá tudo dando certo Como o Adriano agora ganhando Tocando no Pet Levanta pro Zé Roberto Zé Roberto na ponta esquerda O Zé vai pra linha de fundo Ele bateu cruzado O Karine Joga pela linha de fundo E o Pet na cobrança Do escanteio Fechadinho Gol do Flamengo Do Flamengo Gol Olímpico Do Pet O quarto Com a camisa Do Flamengo O segundo Neste campeonato brasileiro Aí Carlos Alberto Tentou cruzamento Agora bateu no Maldonado Volta no Carlos Alberto Hoje o Maldonado Na marcação Ele tocou Linda Bora Ricardinho Devolveu pro Carlos Alberto Toca pro Éder Luiz E o Bruno defende A marcação é do Juan E o Carlos Alberto É muito rápido Ele ganhou Fez o cruzamento Agora vai passando Pelo Éder Vai saindo linha de fundo Lindo lá Buscando o Adriano Desfiado A casquinha Do Zé Roberto Chegou batendo Carinho E caiu pra fazer a defesa Aí o João Wilson Que surgiu no Volta Redonda Tardelli Vai pra cima da marcação Encostou o Ayrton Ele tocou no João Wilson Vai tentar Daí o João Wilson O Bruno Pra fazer a defesa O Pet arruma pro Juan Juan dominou Pela ponta esquerda Tentou devolver no Pet Devolveu mal Ricardinho Desembrilho presente Troca no Corrêa Linda a bola Pra Diego Tardelli E o Bruno vai saindo Da grande área A bola ficou Com Éder Luiz Tá sem goleiro Éder Ele pode bater Por cobertura Só pela linha de fundo O Tardelli pede um aplauso Do torcedor do Galo Pro Edeliz Porque em terça Era a tentativa mais adequada Mesmo né Júnior Ou não Não sei Luiz Acho que ele tinha espaço Pra poder trabalhar essa bola Era muito difícil Principalmente porque a bola Não tava na sua perna boa E a bolinha anuncia Tem gol acontecendo no domingo E a bola é pro Adriano Subiu pra fazer o corte Benítez Zé Roberto Vem pela diagonal Tentou o toque Linda a bola pro Maldonado Limpou Bateu Gol Do Flamengo O Donato Recebeu Zé Roberto Uma fruta desconcertante Um chute No contrapé Do Carine Olha o Maldonado Ameiçou Limpou a jogada O chinelo Pega de pé direito Pra fazer o primeiro Dele Com a camisa Rubro Negra Ele que jogou no Cruzeiro Conhece bem o Minerão E aos 39 Ele faz 2 Para o Flamengo Vamos a 47 Aí o Ronaldo Angelinho Agora tocou no Eder Luiz Ficou com ele na frente Cardelli pedindo Rolou Pro Correia Que chance Perdeu o Atlético O Correia Fica cabisbaixo Olha o Ronaldo Angelinho Chegou a ter a jogada Sob controle O que eu vou fazer E o Eder Luiz Deu o bote certinho Botou na frente Açucarado agora Correia Faz Correia E o Tardelli Também fica desesperado Mais atrás o Erle Devolve na esquerda Com o Ricardinho O homem que pensa O jogo do Galo Aí vem o Ricardinho Evandro Aí com velocidade Pela esquerda Tocou no Feltri Ele pode fazer o levantamento Vários jogadores do Galo Na boca do gol Agora tocou no Williams Voltou no Feltri Levantou Olha o desvio A sexto gol Vários jogadores do Atlético Continuaram na grande área Depois do escandeio Tiago Feltri Levantou Evandro desviou E Ricardinho Diminui Para o Atlético Ao 5 do segundo tempo O lateral Aí você vê o Toro Vai, vai o Williams Vai, vai, vai o Williams Para de cabeça Toca no Maldonado Foi desarmado Serginho ganhou Tocou no Tardelli Ele junta muito bem de fora Dar o Tardelli Rolou para o Ricardinho Para a esquerda Bola para o Zé Roberto Aí subiu o Adriano Aí subiu o Adriano Dominou o Imperador Passou o Ferro Mas ele trabalhou com o Léo Moura Ferro continua na ponta direita Vem o Leonardo Moura Rola para o Ferro Ferro domina Adriano levantou o braço Pedido Levantou para o Adriano Bolo do Flamengo E o Moura para o Ferro Daí para o Imperador Décimo oitavo de Adriano No Campeonato Brasileiro O terceiro do Flamengo Que faz 3 a 1 sobre o balo Dentro de um Mineirão O Flamengo enlouquecido Pela torcida Do clube esplante do Mineiro Levando na cobrança Do escanteio Bruno A bola voltou no Thiago Feltri Pega bem de esquerda Pouco a gente se vê por aqui Termina no Pacambu Corinthians 2 Com direita a bolaça do Ronaldo Zero para o São Pedro Segue na zona do rebaixamento Torcida do Flamengo canta Júnior 3 para o Flamengo 1 para o Galo Que vitória do Júnior do Membro Batalhou pela bola o Thiago Neves No perde e ganha O Atlético chega ao ataque E a falta cometida no Neto Merola Vai proteger o lado direito A falta é de longa distância Serginho na bola Bateu direto Desvio GOOOOOOOL Dudu Cearense Do Atlético Aos 7 minutos do segundo tempo Serginho levantou para a área Dudu Cearense de costas para o gol Raspou na bola Para fazer o primeiro gol dele Com a camisa do Atlético O Galo pula na frente 1 para o Atlético 0 para o Flamengo No Engenhão Aí apareceu o David Foi buscar a bola o David lá no meio campo Toca com o Negeba Em velocidade Passa pelo marcador Joga para a área Tentou devolver para o David Ronaldinho Gaúcho emendou E que golaço do Ronaldinho Aos 21 minutos do segundo tempo O Flamengo empata no Engenhão Pegou bonito na bola o Gaúcho Dominou E tirou totalmente do alcance do goleiro Renan Ribeiro Por outro ângulo Ronaldinho Gaúcho deixa tudo igual 1 para o Flamengo 1 para o Atlético no Engenhão Foi lá Foi se celebrar junto com a torcida do Flamengo Toque do Ronaldinho Gaúcho Na frente Tiago Neves David brigou pela bola Negeba Apareceu de novo Bateu cruzado Toque para o gol Gol Tiago Neves Do Flamengo Aos 30 minutos Aproveitou o chute forte do Negeba na direita Tiago Neves só escorou para o gol Do David Para o Negeba Que nem dominou E o Tiago Neves na pequena área Mandou para o gol Por outro ângulo A posição do Tiago Neves Com o pé esquerdo O Flamengo vira o jogo Tiago Neves sai olhando para o Bandeira 2 para o Flamengo 1 para o Atlético Olha o David divide A bola chega até o Negeba Tiago Neves está aqui embaixo Agora Agora na hora do chute Lédio Apareceu um pouquinho a frente Mas o lance é muito rápido Tiago Neves Agora a defesa do Atlético está desarrumada E o Flamengo chega com 3 jogadores Bola enfiada na frente David vai emendar com o pé direito Gol Do Flamengo David Aos 41 minutos do segundo tempo David faz 3 a 1 Faz o gol que dá tranquilidade ao Flamengo no jogo Eram 3 no contra-ataque E o David pegou firme Para mandar a bola para o gol 3 para o Flamengo 1 para o Atlético No clássico no Engenhão Contra-ataque muito rápido Começou para o Tiago Neves Chegou no Léo Moura O toque de primeiro E a conclusão do David precisa Chute forte no alto Aquela bola que você ou pega na veia Vai no ângulo Ou você joga na nuvem Ele acertou Vê o Flamengo tocar a bola E o torcedor do Flamengo grita o alé Léo Moura na área Dominou Entrou Tocou para o David Escorou para o gol Gol De novo David Do Flamengo Aos 45 minutos do segundo tempo O Atlético Se trancou na defesa Mas o Flamengo Tabelou Trabalhou a bola O Léo Moura entrou na área Esperou para fazer o toque para o David Que escorou para o fundo do gol 4 para o Flamengo 4 para o Flamengo 1 para o Atlético No Engenhão Gol de treino O Flamengo joga no final Como se estivesse treinando Com absoluta facilidade O Atlético Parou de jogar Apenas observa O Atlético 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 Obrigado.